Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Começando o vlog de hoje em algum lugar da província de Mendoza ainda. A gente dormiu num camping que fica aqui, na direção dessas montanhas que vocês estão vendo aí ao fundo, um camping municipal, a gente só passou a noite e já vai seguir. Mas hoje a gente vai fazer, eu acho que é uma aventura muito doida e a gente não sabe se vai dar certo. A gente vai tentar subir com um celtinha até um vulcão que tem aqui. Porém, o celt é baixo, a estrada é ruim. A cara da Evelyn. É, vai ser uma aventura. E por que que é uma aventura? Por que que talvez a gente não consiga? Porque é o seguinte gente, pra lá são 138 quilômetros. Porém, desses 138 quilômetros, 45 quilômetros são por uma estrada que a gente não sabe que condições elas estão. A gente só sabe que ela é uma estrada, que ela fecha no inverno por causa do gelo, agora não tem gelo. Só que o gelo destrói a estrada. E aí o pessoal ajeita e tal, mas os relatos são de que ela continua muito ruim e que a dificuldade de chegar lá é enorme. E se não bastasse isso, é subindo a montanha pra chegar perto do vulcão. Então a gente vai subir até uns 3.800 metros de altitude por uma estrada muito ruim, num celta baixo, sem saber quais são as condições. E não vou mentir, fico um meio receoso, mas ao mesmo tempo eu quero conhecer lá, ver como é. Então a gente vai de qualquer forma. Tô sendo claro pra que a gente consiga chegar lá. Porque eu fico só pensando, subir 40 quilômetros e tem um ponto lá que não dá mais pra eu passar, eu não sei o que é que eu faço. Vou ficar muito triste. Deixa o celta e vai mandando. Vou ficar muito triste. Mas vai dar certo, eu tenho certeza. Acompanha a gente aí pra ver o que é que vai acontecer nesse caminho. Fizemos uma paradinha rápida aqui. A gente tá na Ruta 40. Nossa gente, essa estrada é muito linda, os Andes estão ali atrás, mas no momento agora é pra mostrar que a Evelyn tá preparando um negócio aqui. É tipo um bolinho que tem doce de leite já, só que mal veio doce de leite. É, agora que apareceu o doce de leite, a gente já comeu metade do bolo e agora que apareceu o doce de leite aqui. Então a gente tem doce de leite, então a gente vai colocar mais. Aí a gente vai colocar doce de leite no bolo com doce de leite, invenção da Evelyn aqui, pra gente comer e enganar a fome. Mas olha como é aqui na beira da estrada, ó. É tipo a vegetação é bem baixinha. Geladinha tá, amor. E aí, a água é boa? É, parece. Essa água a gente encheu do camping, acho que essa água vem de um rio. Perfeita essa água. Eu sei que só a água ser encolou, inodora, insípida, não quer dizer que ela não tem problema, mas essa é top. Galera, entramos agora na Ruta Provincial, eu acho, RP98, que é a que vai levar pra gente pra Laguna del Diamante. Por enquanto, a estrada aqui, como vocês podem ver, ela tá bem tranquila, ela tá boa. Só que, ó, a gente ainda tá bem longe da cordilheira ainda pra subir. O mapa diz aqui que são 62 quilômetros pra gente chegar. Reserva Natural Laguna del Diamante. Tá aí, vai de cima. Pensamos agora a estrada dela, então. Se ela continuar desse jeito, bom, mas lá na montanha é onde o bicho vai pegar, porque só o desnível que a gente vai ter que subir saindo de 1.600 metros pra 3.600 metros, né, mais ou menos, já vai ser sinistro, porque a estrada ajude a gente e o saltinho principalmente. Mas vamos lá. A gente tem que entrar agora aqui e se registrar, mostrar um pagamento que a gente já fez, né? Sim, vou deixar o preço aí pra vocês. Me posta o ticket. Bem, chicos, vou dar uma bolsa. Vão os resíduos orgânicos, toda a basura. Quando cheguem, nos mostram a bolsita. A bolsa com o número. Têm 43 quilômetros. Até chegar à Laguna. Estamos a 2.310. Vão chegar até os 3.800 metros. Por ali, mano. Vai estar muito alto. Tomem muita água, né? Le doele a cabeça, le doem os olhos. Se estão cansados ou algo, água. Hidratem. Têm 43 quilômetros, são 2 horas aproximadamente. Bem, a filha está na porta. Esta porta e... Não sei lá. Luzas. Água. Perfeito, chicos. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, 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 tchau. E outra coisa que eles perguntaram para a gente era quanto de gasolina a gente tinha e se a gente estava com o estepe no carro, o que é muito importante realmente porque são muitos quilômetros. Muito isolado. Sem nada. Numa condição péssima. Pois é, e não pega sinal, nem internet, nem nada. Então realmente é importante estar muito atento com o quanto de gasolina. Ainda bem que o Celtim é bem econômico. Não nessa subida. Nessa subida tem que carro econômico, gente. É, mas pelo menos é melhor do que muitos outros carros por aí. E o estepe cair... Não vamos precisar. Não vamos precisar. Não vamos precisar. Eu nunca tinha visto o Celta com a temperatura tão alta. Tá a 105 graus o motor. No 100 ele dispara já o ventilador para poder esfriar o carro. Aqui subindo a velocidade é muito baixa e o esforço do motor é muito, 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 muito alto. Eu fico controlando aqui pelo meu aplicativo do celular a temperatura. Aí baixou para 104. Eu vou esperar mais um pouquinho. E quando baixar mais eu vou seguir. Eu não vou arriscar não, porque ele pode ir aumentando, aumentando, aumentando. Até a temperatura que queime a junta. E aí a gente fica aqui por aqui. Não vou arriscar. Então vou dar uma esperada. Então vamos descer e ver essa água aqui fora? Bora. Que tá correndo aqui do lado? Vamos. A gente tá realmente no meio das montanhas. Eu ia falar do nada, mas nada aqui não existe. Tem muita coisa. Galera, isso aqui é muito lindo. Nossa senhora. Esfria aí, Celtinha. Mas enquanto isso... Olha isso aqui. Passa o tempo todo no caminho um riozinho do lado da estrada. A gente vai ver ele agora. Deve ser congelante. Se lá embaixo ele já chega gelado, você imagina só como ele tá aqui em cima. Vamos seguir aqui mais um pouco. Tô sendo pra demorar um pouco mais a esquentar. Tipo, o Celta nunca apresentou superaquecimento, gente. Mas essa subida, ela é muito íngreme. Então a velocidade é muito baixa e não entra no motor assim pra ajudar a resfriar também, né? E aparentemente só a ventoinha não dá conta. Aqui, ó, acabei de colocar uma primeira marcha. Porque não subiu de segunda. Já tinha visto uma subida tipo essa? Já tinha passado por uma? Com o Celtinha, não? Nossa, muito, muito sinistro. Ó, Celtinha, eu confio em você, cara. Você vai conseguir. A gente vai conseguir. Ainda faltam quantos quilômetros aí, amor? Faltam 36 quilômetros. Meu Deus, 36 quilômetros é muito quilômetro, gente. E a gente nem chegou ainda naquela parte que é bastante quilômetro. Ah, sim. E aqui, o guarda já tinha avisado pra gente que pode ter deslizamento, né, de pedras. E é realmente muito fácil, porque é muito seco e tem várias pedras soltas. Elas só estão aí pela força da gravidade. Qualquer coisinha elas já caem. Espero não pegar nenhuma dessas pelo caminho, por favor. Eu tô andando, não é rápido, né, mas o mais rápido que eu consigo, apesar da estrada ser bem ruim, pra poder eu ver no frio ajudar a esfriar o motor. Controlou aqui mais ou menos uns 6, 7, 1 graus. Não tá aumentando, felizmente. Eu toda hora fico entre primeira e segunda mágica, porque só dá pra andar, assim, pelo menos no meu carro, pesado do jeito que tá, mas o Celta tá subindo. Tá subindo, tá subindo. Ali, ó, na direita. Olá! Vários, acho que é Guanacos, né, amor? Nossa, eles vivendo aí no habitat deles, no meio das montanhas. Olha só que coisa bonita, né? E aí, você já tinha visto algum, assim, na natureza, desse jeito? Lindo, né? E aí, você já tinha visto algum, assim, na natureza. Ficou emocionado amor? É muito lindo, né? Eu amo a montanha, velho. Para mim, não consigo falar. Para mim isso aqui é a visão mais bonita que eu já tive da minha vida, de todas. Muito bonito. E especial também. Tipo, sempre que existe estar num lugar desse. E agora eu tô, tipo, uma renovação. Tu tá gravando ainda isso aí, velho? Pode me chamar de chorão, caceta. Pode chamar de chorão, se não chorar mesmo. Esse aqui é tome. Gente, isso aqui é realmente indescritível. Eu não tenho nem palavras para falar o que que é isso aqui. Aqui tá batendo um friozinho. A gente já tá em 3.600 metros. Então já tá batendo um ventinho gelado. Mas é muito, muito incrível. Muito gostoso. É realmente a realização de um sonho. Se a gente precisasse por algum motivo, embora hoje, eu acho que já valia a pena. Já valeu a pena, com certeza. que lindo. Nossa, que lindo. O que a gente fez com essa luta. Que bicho lindo, velho. E voando. Voou muito, voou muito top. E a gente parou aqui pra dar um descanso pro Celtinha, porque ele tava esquentando de novo. Olha, a Evelyn arrepiada. Não sei se é do pássaro, pelos pássaros ou pelo frio. Ele tá esquentando, galera, um pouco na subida, porque a subida é muito inclinada. A gente vai muito devagar e ele é 1.0 e tá pesado. Então tem que fazer muita força e, enfim, não resfria direito. Aí a gente dá uma parada, ele esfria pra poder evitar que o pior aconteça. Mas tá sendo guerreiro o carro, tá sendo guerreiro. Esse não é o habitat dele, gente. Não, é o habitat de um Celta. Mas ele tá desenrolando e é só eu ter cuidado com ele e ele ter cuidado comigo que vai dar certo. Não ferve, meu Celtinha. Eu nunca vou esquecer o dia de hoje. E nem o Celta, porque tá sendo... Essa é a estrada mais desafiadora da nossa viagem. Com certeza. Então, tipo, pra mim é a mais desafiadora até agora. Pra Evelyn, pro Celta é a estrada mais desafiadora da vida dele até agora. Então... A gente vai aqui de boinha, porque o que importa é chegar e vem. Meu Deus! Olha o tamanho desses guanacão, meu Deus do céu. Gente, os guanacos, eles são doidos! Eles veem o carro chegando e eles saem correndo pra passar pro outro lado. É, se não tiver cuidado, ele passa na frente. Ele vai embora, tem que dirigir bem cuidado perto deles, viu? Mas são muito lindos. Música O cintinho chega. Ou poderia acampar aqui. Mas a gente vai lá para o acampamento, que ele disse que é mais protegido o vento. E a Evelyn já tá falando, meu Deus, que vento gelado. Porque realmente é gelado. E peguei informações com o guarda-parque também. Ele falou que tem algumas trilhas aqui, deu algumas explicações. Como já são sete e meia da noite, não é tempo mais de fazer trilha nenhuma. É de parar, se aquietar, ficar quietinho e apreciar, ver o que tem por aqui, né, amor? Comer também, que a Evelyn tá comendo já aqui, ó, que ela tá com fome. E amanhã a gente acorda cedo, amor. Uma raposa, gente! Uma raposa! Uma raposa! Meu Deus, uma raposa! Como você é linda! Guanacas são lindas, mas raposas são mais. É só isso que eu posso dizer para vocês. Olha só, uma raposa! Olha, gente! Nossa, que lugar incrível! Mal chegamos, já tivemos um encontro muito legal, olha isso! Ela fazendo cocô! Ela tava olhando pro carro, era pra ver se a gente ia ver ela fazendo as necessidades dela. Olha que safadinha! Desculpa, querida. Eu vou te dar sua privacidade, tá bom? Galera, chegamos na área de acampamento. Deu tudo certo. Uhul! Foi difícil chegar aqui, mas conseguimos. Quero que vocês vejam o estado que tá o céu. Ele não tava limpo, limpo não, mas olha isso aqui. Ele também não tava desse jeito, nesse estado, coitado. Mas agora a gente vai já montar o carro bem rápido, porque o vento aqui é muito gelado. E aí a gente precisa pegar umas roupinhas de frio, então como fica tudo lá embaixo, a gente vai montar o carro bem rapidão e botar as roupinhas pra ficar muito mais confortável. Porque, tipo, no momento a gente tá aguentando. Tá, mas o solzão ainda tá aí. Quando anoitecer tá bom, tem que tá com roupa de frio, porque aqui vai fazer muito frio. A gente vai tentar usar o menos roupa possível pra ir testando. A gente até agora, eu tirei só uma camisa de sol e essa blusinha aqui, uma leg e uma meia. Aí se ela precisar, ela tem a segunda pele de verdade lá dentro, tem o casaco e tem calça segunda pele. E eu coloquei esse corta-vento aqui e uma calça apenas. Por enquanto tá de boa, por enquanto. Mas, vou ver que temperatura que tá, peraí. No momento tá 16.3. Olha a umidade, gente, 26%. Isso é muito baixo. O meu nariz tá pedindo arrego, tipo, seco, né? Minha boca tá muito seca. Eu passei o dia inteiro hidratando, bebendo bastante água. Sim. E a gente tá desidratando de secura. Mas enfim, 16 graus. Vamos ver aí quanto é que vai bater na madrugada, quanto é que vai bater dentro do carro. Aqui é meio que vai ser um teste pra gente, antes de realmente descer lá pro sul. Porque aí se o frio daqui a gente falar, nossa, tá muito sinistro. A gente não vai conseguir dormir dentro do carro só com as coisas que a gente tem. Aí a gente tem que dar um jeito. Mas se não, né, amor, já vai ser meio que um teste. Porque eu acredito que aqui não vai fazer menos do que 5 graus à noite, viu? Acho que não, viu? É de 5 pra baixo, eu acredito. Agora vamos ver nosso rango. Que a gente tem um rango preparado aí do último churrasco que a gente fez. A gente fez arroz e fez carne. A carne, certeza, que vai tá boa. A carne vai tá boa. Cheirinho bom até abriu aqui. Agora o arroz vai fazer 24 horas. Não tem 24 horas não, mas vai fazer. Mas não fez tanto calor assim. É top. Tá bom? Deixa eu cheirar. Esse arroz eu falaria que foi feito agora. Aham. O arroz é top, não vamos precisar cozinhar, galera. É tão bom fazer comida pronta. Sim, comida pronta é uma das melhores coisas que tem. Aqui onde a gente tá bate bastante vento. Bastante vento mesmo. A gente não tem muita proteção aqui, ó. Tem aquele... Uma camp ali, né? Que o pessoal tá acampando. Eles lá tão mais protegidos, né? Do vento, porque tem aquelas pedras ali. Porém, a gente não vai botar o carro do lado deles, né? Eles chegaram primeiro. Então a gente deu um espacinho aqui. E tamo aqui no nosso canto. Hoje, certeza, Vilmó, que vai ser o teste do nosso frio. Hoje a gente vai descobrir se a gente vai precisar de muito mais roupa ou não. Porque eu tô sentindo que depois que o sol se pôs, já esfriou bastante. Eu nem lembrava que tinha sobrado dois pedaços de carne desse tamanzão aí. Tô impressionado. Vamos esquentar apenas o arroz aqui, botar uma aguinha. E vai ser top demais, galera. Vai rolar um vinagretezinho. Tamo esquentando a carne aqui já. Temos uma mesinha ali, ó, pra comer. Eu quero ver o que vai querer aí pra esse vento ali naquela mesa. E ali bate muito vento. E aqui o carro esconde. Um pouco. Então provavelmente a gente vai sentar nem nas cadeiras. Vai sentar no patamar. Sim. Que a gente não comeu nada o dia inteiro. Praticamente a gente só comeu aquele bolo das frias. Não, mas a gente tomou o café da manhã também hoje. Sim. É. Mas o... É, de comida, comida de verdade, vai ser agora. Tomou café da manhã de manhã. Sim. Não comemos mais nada. Posso falar pra vocês. A comida tá muito, muito, muito top. Mas fala aí, amor. A velocidade que ela esfriou. Esfriou muito rápido. Não deu tempo dar duas garfadas. E cada vez esfria mais. Sim. Mas vamos comer rapidão aqui. Aqui do lado de fora a gente realmente tá batendo na minha mão porque eu tô sem luva. A gente não tem luva. Exato. A gente precisa comprar urgentemente uma luva. Vai fazer bastante diferença. Com certeza. Aí eu fico com as mãos no bolso. Mas comendo eu não consigo ficar com a mão no bolso. Então vamos comer logo aqui. E aí a gente pode botar a mão no bolso. A gente terminou de comer e resolveu entrar no carro um pouco. Pra ver como vai ficar a temperatura aqui dentro. Lá fora tava 10 graus. Deixei o termômetro aqui. E daqui a pouco eu vou olhar. Aí a gente tá enrolado com o saco de dormir. E as mesmas roupas que a gente tava lá fora. Pra gente ver como é que a gente vai sentir. Aí a gente vai dar um tempo aqui dentro. E aí... Pra vocês é muito rápido. Mas pra não vai demorar. A gente vê o parecer. Às vezes vai precisar pegar casaco. Porque o dia tá esfriando. Afinal acabou de anoitecer. De anoitecer. Acabou de anoitecer. E já são 9 horas da noite. São 9 horas da noite. Mas tipo assim... Já lá fora já tava 10 graus. Mas é que dentro do carro tá confortável no momento. Tá gostosinho. É. Tá muito bom. Ainda mais assim ó. Todo enrolado. Sempre de dormir. Falta demais. E isso tudo que tá passando aí na tela de vocês. Não é mosquito. É poeira. Porque dentro desse carro tem muita poeira. Entrou muita poeira gente. Porque a gente ia gravar pra vocês as coisas. E diminuía a velocidade do carro. E baixava o vidro. Quando baixa o vidro a poeira vem, cobre e entra no carro. Não tem muito o que fazer. Tá voando muita poeira aí amor? Tá. O teste deu meio bom. Tipo dentro do carro tava 20 graus né amor? Sim. Tipo quando a gente fechou tudo tava bem tranquilo assim. 20 graus. Agora a gente abriu de novo porque a gente foi ver o céu. E o céu tá coisa mais linda. Eu vou tentar tirar uma foto. Pra deixar pelo menos uma foto. Pra vocês terem noção. Mas vamos dormir. Amanhã vamos ver como é aqui durante o dia. Acordamos com um dia lindo por aqui. Matheus foi ali tirar umas fotos já. E ele acordou cedo 5 horas da manhã pra passar frio. Tirar umas fotos a noite aqui. Na verdade era fazer um vídeo pra mostrar pra vocês mais ou menos como é que tava aqui a noite né. Acho que deu certo. Mas nossa. O gente precisamos de luvas. E uma meia mais quente. E uma meia mais quente. Não dá nem pra manusear direito nada assim. E a mão. Mas a mão é de boa. Botava a mão aqui no... Não é de boa porque você tem que usar ela né. Sim. Mas diga assim. Você escondia a mão. E era de boa. Ela escondida. Mas o pé. O pé gelava muito. Porque eu sou doido. Eu sou cearense. Eu desci assim no carro. Só que com a meia. Aí gelou. Aí gelou muito. Tava zero graus. Então tipo assim. Tava bem frio. E ele acordou falando que tava muito feliz. Porque o pé dele não tava preto. Que o pé dele não ia cair. Pra vocês verem o tanto que tava frio. E eu nem me arrisquei a sair do carro. Fiquei lá dormindo. Quentinha né. Quentinha. Boa demais. Muito bom. Mas aqui de dia é lindo também. A noite é incrível. Aqui é incrível de qualquer jeito. Mas agora a gente vai montar a nossa tendinha. Que agora nós temos uma tendinha. Pra nos proteger e ajudar um pouquinho no sol. O sol tá bem de frente né amor. Sim. Bem de frente aqui pro porta-mala. Então vamos botar essa tendinha. E vamos fazer o nosso café da manhã. E ontem a gente comeu. Como tava muito tarde. Já a gente não quis lavar a louça. Porque tava muito frio. Então a louça de ontem ficou aqui. E aí agora. Puta que. Não vai dar pra fugir. Não dá. Porque já vai ser gelado lavar agora. Porque a água está geladíssima. Mas ontem tava muito pior. Então melhor hoje do que ontem. Pelo menos dá pra tentar não. No sol de 12 graus. E infelizmente tudo que a gente tem é duplo né. Então já acabou. Não tem como. Falar. Vou secar. Vou deixar pra lavar mais tarde. Depois do café da manhã. Não dá. Porque pra tomar o café da manhã. A gente precisa da louça. Então. É isso. Não dá pra fugir. E gente. Gente. Eu tive que pegar outra blusa. A blusa que eu tava ontem né. Que de manhã eu tirei. Porque a gente. Tava sem. Isso aqui. E tava mó solzão. Aí tava batendo calorzinha. Eu falei. Não dá pra ficar sem. Só que agora. Aqui escondido do sol. O vento que bate é gelado. A blusa. Então eu tive que colocar de novo a blusa. Porque senão. Não. Não ia rolar não. Galera. Eu não sei como é que as pessoas fazem não. Quem já veio pra lugar mais frio. Como é que elas fazem pra lavar a louça delas. A água tá muito gelada. Acho que geralmente tem água quente nas casas. Não. Nas casas beleza. Mas e nos motorhomes? Tem água quente às vezes também. Não. Motorhome chique. E que é motorhome raiz. Aí eu lavar. E vende cómbio. Alguma coisa assim. Eu não acho que tem aquecedor. Tem. Tipo. Lava lá. Gelado mesmo. Minha mão tá congelando. Eu sei. Mas tipo assim. Tá de dia. Tá só lavar a louça à noite. Então nem pensar realmente. Porque. Nossa. A água. Eu tirei da caixa d'água. Tá congelante. Mas enfim. Lavar aqui. Que não tem muito o que fazer não. Eu vou lavar tudo aqui assim. Na pia. Porque se ficar algum resto de. Comida. Comida. Coisas orgânicas. Eu pego e coloco. Tô colocando dentro desse saquinho aqui. Mas aí no final a gente vai colocar no saquinho. Que foi entregue na entrada. E a gente tem que devolver. Todo o material que. A gente utilizou. Orgânico. Que a gente. Né. Usou. Não. Comer. E o nosso pão que estragou. Estamos tendo que comer bolacha água e sal. Com o ovo que já tinha feito. Olha. Essa bolacha é bem gostosinha. É. Ainda bem que. Ela é boa. Mas é o que tem. Então vamos comer logo aqui. Pra gente dar uma caminhada. Parece que tem umas trilhas aqui. Vamos ver se tem como a gente fazer alguma. Queria dar uma volta. Pra ver a lagoa. Ela inteira sabe. E a gente resolveu sair. Pra dar uma volta aqui. Ao redor da lagoa. Pra dar uma olhadinha aqui. Como que é. Que a gente chegou tarde ontem. Né. E basicamente ficamos. Mais onde o carro tava parado. Tem uma pessoa pescando ali. No meio do lago. Tá vendo? Laranja ali ó. Isso ali é como se fosse um flutuador. Que coisa mais incrível. Aí o cara tá lá pescando. Aqui parece que tem trutas. E aí você não pode pescar. Por exemplo. Eu não poderia pescar agora. Precisa pagar uma taxa. Pra você ter o direito de pescar aqui. Como é um parque e tal. O negócio aí é preservado. Tipo assim. Se todo mundo vier. É. Aí eles cobram. Mas olha. Aqui é muito top. E venta muito. Então muito provavelmente o áudio pra vocês. Não vai ficar o melhor áudio do mundo. Mas é isso. Aí aqui ó. Mais pra frente da era de acampamento. Tem um motorhome aqui. Essa vãzinha. Aí o pessoal vem de carro. E a campo é de barraca. E essa barraca aqui da frente ó. Essa barraca não é uma barraca. É uma mansão. Barraca grande. Nem é enorme né. Mas se você for pensar comparado ao Celta. Ela é gigante. Muito massa. E era como? De carro. É de carro. Porque eu acho que eles deram uma volta de carro aí. É gelada viu. Um banho aí nessa ventania quando você saísse. A gente viu. Oi cara. Burro. Ó um casal de senhores pescando truta aqui na lagoa. Aí sim viu. Que vidão. Que bom. Olá. Buenos dias. Agora tem que obrigatoriamente molhar o pezinho. Na verdade não né. Se quiser passar pela pedra dá pra passar. Não vou pela pedra que eu sou escalador. Mas não pode tomar banho aqui. Tem. Pelo menos quando a gente viu lá no site. Dizia que nenhum tipo de embarcação. E não pode nadar também. O que é uma pena. Daqui de cima fica muito lindo. Muito azul. Muito mesmo. Uma pessoa pesca aí ó. Entra na cintura. De boa. E andando aqui o vulcão parece. Pra vocês pode não parecer que tá tão perto. Mas ele tá muito perto assim. Dá vontade de ir lá e fazer uma trilha e escalar ele. Porque tem a trilha pra escalar esse vulcão. Mas você tem que pagar também. E é muito mais caro do que só pra acampar aqui. É. São vários dias pra escalar ele. Ele fica a 5.300. É 5.500 metros de altitude. Então você vai ter que ir acampar lá. Sobe mais. Acampa lá. Até chegar no pico. Mas não dá certo pra gente. A gente não tem o equipamento necessário pra escalar essas altitudes. Precisa de um saco de dormir muito bom. Barracas muito boas. Enfim. Coisas que a gente não tem. Mas fica só na vontade. Mas no futuro quem sabe a gente não tenha esse tipo de coisa. Ou consiga alugar e faça esse tipo de aventura. Eu tenho muita vontade. A gente achou um osso aqui ó. Então o que que é eu não faço a menor ideia. E aí você chuta? Enfim. Tem tanto guanaco aqui que eu poderia falar que pudesse ser um. Sim. Mas não sei. A gente viu um guanaco morto na estrada. A gente viu um guanaco morto na estrada. A gente viu um guanaco morto na estrada. E só isso. É tipo essa graminha aqui ó. É só isso que eu vejo eles comendo. A areia aqui da lagoa ó. É assim. Vários pedaços de pedras pequenas né. Eu acho que era todas essas pedras grandes aí que vão erodindo com o vento. E talvez a água chegue aqui. Vai batendo, quebrando. E aí fica essa areinha meio grossinha. O mais legal aqui é que você só vê caminhonete ó. Três caminhonetes. Mais uma quatro. Outra ali cinco. E quando a gente tava vindo também só passava caminhonete por nós né amor. Só caminhonete. E a gente com celta baixo. A gente é doido. Agora vamos preparar o nosso almoço. Na verdade vai ser uma almojanta né. Porque já são quatro e meia da tarde. Aí vocês se perguntam. Depois que a gente voltou da caminhada ficamos fazendo o que? Fala aí o que a gente ficou fazendo amor. Lembra daquele da lã que eu comprei? Da lã pra fazer. O nosso chapéu, a nossa touca. Então a gente passou todo esse tempo deslinhando ela. Mas deu certo. Foi horas. Deslinhamos um novelo. Faltam dois. Mas agora ó. Ele está assim. E eu já comecei a fazer a toquinha. Essa aqui vai ser a do Matheus. Isso. Top. Aí eu pergunto a vocês. Por que a minha primeira? Porque eu sou especial? Não gente. É porque a primeira é a da experiência. Aí é que vai ficar mais esquisitinha. Aí é a minha. Nada a ver. Eu já treinei num outro negocinho e vi minha capacidade. Eu fiz primeiro porque ele estava reclamando que estava com frio na cabeça. Não. Não dá frio na cabeça. Tô com frio na mão. A mão esfria muito. Mas aí bota o negocinho lá já ajuda muito. Mas sim. Muito obrigado. Toca eu acho que não dá pra fazer. Deve dar. Ou luva. Deve dar. Mas não sei se... Enfim. Talvez dê com uma linha bem fina. É né? E hoje o nosso almoço vai ser o seguinte. A gente vai fazer um arroz. Tem porotos né? Na lata aí. Que é feijão. É branco? Feijão branco. Feijão branco. E temos essa lata de atum aqui. O pior é que ele tá no azeite e água. Eu espero que seja mais azeite. Porque eu quero fazer ela agora... Defumada. Defumada. Eu vou defumar essa lata aqui agora. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Porotos. É isso aqui ó. Vem numa caixinha. Porotos. A gente nunca comeu na vida. Não sei se é a mesma coisa que feijão branco. É. Sei. Ou zero. A gente vai experimentar. E vamos descobrir. Aí pra defumar é só amassar o papel assim no óleo. Coloca um papelzinho. E aí quando ele já tá assim ó. É só botar fogo no papel. Espera 20 minutos. Mas a gente já percebeu que menos de 20 minutos já dá um gosto muito bom também. Aí se você tiver sem tempo deixa só 10. Mas como a gente ainda vai fazer o arroz dá certo. Aí ele vai ficar pegando fogo aí até defumar. Eu tinha falado com a Evelyn que mesmo tendo a 3 mil e tantos metros eu não tinha percebido diferença na respiração. A gente caminhou. Não me senti cansada nem nada. Mas onde eu percebi é quando eu tô falando agora com a câmera por exemplo. Eu tô falando com vocês e aí como eu tô falando muito e fazendo alguma coisa não dá tempo respirar tanto. Aí o ar cansa mais rápido porque o ar acaba mais rápido. Eu senti estranho durante a noite. Quando eu tava indo dormir. Parecia que eu... Tipo se eu respirasse normal tudo bem. Só que se eu respirasse conscientemente parecia que não tava entrando tanto de ar que precisava. E aí eu ficava respirando pro fundo. Aí Matheus que foi. Aí eu nada. Mas é porque parecia que não tinha ar. É que a gente tá bem alto né. Primeira vez que a gente acampa num lugar tão alto assim. Não sei se mais pra baixo vai ter lugares mais altos que esse ainda. Mas enfim. Aqui já ficou de experiência né amor. Já sabemos mais ou menos como funciona. Sim. E outra coisa é que gente. Você bebe muito líquido e mesmo assim como a umidade aqui do ar é muito baixa. Tipo 15%. Você fica sempre com o lábio ressecado. Mesmo hidratando direto e toda hora tem que ir no banheiro. Todo no banheiro gente. Direto. O tempo todo. É muito doido. Tava aqui ao ar livre o termômetro ó. 25 graus. 16%, 17% de umidade. É um ar muito seco. O nariz fica muito seco. A boca, a pele. Fica tudo muito seco. E é muito diferente os 25 graus aqui dos 25 graus no nível do mar por exemplo. Sim. Aqui parece que faz mais frio porque o vento é muito gelado. O vento é bem gelado. Olha minha mão como tá gelada. Tá, minha mão muito gelada. Pela primeira vez a gente foi fazer arroz parbolizado aqui na Argentina. Tinham falado pra gente que o arroz aqui era ruim. Mas a gente comprou um arroz branco normal. A gente gostou dele. E aí a gente achou esse parbolizado pra experimentar. Porque o Matheus gosta muito de parbolizado. Sim. Então vamos ver se ele é a mesma coisa que o de lá do Brasil. O arroz ficou pronto. A Evelyn agora vai refogar os porotos aqui na cebola. Aí eu apaguei o nosso atum. Isso aqui preto, gente. É o papel. Ele não queima de verdade. Tipo, ele fica inteiro, né amor? Fica. Ele fica inteirão aí ó. Aí tem que tirar isso e tá pronto. Pelo tamanho desse feijão, eu conheço por fava. Eu não sei se é fava mesmo, mas ele é grandão. Minha mãe fazia dobradinha com feijão branco. E era esse feijãozão assim. E ela chamava de feijão branco. Então não sei se muda pra cada lugar. Eu já vi feijão branco que são menores. Normal, toma de feijão. Mas enfim, não sei. Tá aí, vamos comer. Aí eu coloquei um pouquinho de páprica defumada. Que é o único tempero que eu tenho aqui. Só pra dar um charme. A gente tá sem alho. Então eu só refoguei cebola. Botei ele e um pouquinho de páprica defumada. Vamos ver se fica bom. E eu tô achando que vai chover galera. Olha essa nuvem aqui ó. Eu acho que tá perigando o tempo mudar, viu amor? Vamos ter que cuidar. De cinco minutos não passa. Temporal na hora eu acho. Pensa em fazer um furinho ali. Ó, o arroz ficou soltinho. O arroz branco realmente ele não fica muito soltinho. Eu já comi outra pessoa fazendo e também ele fica meio empapadinho assim, de leve. Meio grudadinho. É, de leve. Mas é uma delícia também. E esse aqui ele fica soltinho. Talvez seja isso que as pessoas não gostam né, que ele fica mais grudadinho. Agora falta só o atunzinho. Será que ficou bom hein, amor? Eu acho que sim. Se aquele dia a gente fez a sardinha... Dois minutos. Dois minutos e ela ficou bom. Ficou gostoso. Pois é. Ui. É, mas o almoço tá caprichado. Arrozinho, feijão, atum defumado. E aí, o que que achou do poroto? Muito bom. Ainda não sei se é fava ou feijão branco. Nunca come fava pra saber. Mas é muito bom. Nossa, adorei. Muito bom. Terminamos de comer. Muito rápido. E agora vamos desmontar o carro. O Matheus tá ali lavando louça. Porque a gente tem que sair daqui até as 6 horas. E já são 5 e 36. Então a gente vai desmontar o carro bem rapidão. pra poder partir. Última conferidinha aqui no carro. Pra poder partir. Tudo certo? Tudo certo. Água, óleo no nível. Partiu. Tchau, vulcãozinho. Tchau, lagoa. Foi grato demais. Descer é tão complicado quanto subir. O melhor é que gastar menos combustível. Porém... A estrada é bem ruim. E o carro embala muito. Mesmo deixando a marcha reduzida. Ainda liga o ar condicionado. Pra poder frear mais. Porém, por enquanto tá dando tudo certo. Vou aproveitando pra passar às vezes em cima das pedrinhas. Porque não tem as costelas de vaca da máquina que abriu a estrada. Com mais espaço nas pedras, eu acho melhor de andar. Olha quantos guanacos, gente. No meio da rua, só olhando pra nós. Assustados sozinhos, bichinhos. Ele tá muito curioso. A gente aproveitou aqui pra pedir uma mangueira pra encher nossa caixa que tá secando. Porém, as vacas pisaram em cima da mangueira e quebrou. Ela foi ali ajeitada. Essa demora, galera, pra encher. Revezamento porque essa mangueira aí pesa, viu? E a gente conseguiu encher nossa caixa d'água. Mais uma vez, as pessoas são muito, muito disponíveis pra gente, né? São muito amigáveis. A Maria do Exército ficou bem curiosa. Perguntou sobre o painel solar. Ela queria saber o que que era. Acho que ela não conhecia. E a caixa d'água. Pelo menos num carro desse, ela não imaginava. Aí ela perguntou da caixa d'água se era água quente. Aí eu falei, a água esquenta e bate muito sol. Mas é só isso também. É isso, muito legal. Apesar do rolezão todo da estrada ruim, de muita subida, descida, pedra. Guanacos atravessando. Isso é muito legal. Guanacos atravessando na frente. Raposas fazendo cocô. A lagoa é muito linda. O vulcão é muito lindo. A estrada é muito linda. O percurso é lindo. Tudo foi muito lindo. Foi muito incrível. Valeu muito a pena. Todo o combustível que foi gasto nessa viagem. Porque é muito mais... Foi meio tanque, quase. É muito mais do que normalmente no asfalto. Mas, nossa, valeu muito a pena. Com certeza. Eu até me emocionei. Pra eu me emocionar... Pra eu me emocionar... Mas, enfim... Eu acho que valeu a pena e tem muitas coisas ainda dessa forma que esperam a gente na estrada ainda. Durante essa etapa da viagem. Durante outras... Enfim... As pessoas que a gente encontra. Seja na internet. Seja vocês que comentam, que assistem. Seja as pessoas que cruzam nosso caminho. Seja a polícia, o exército. As pessoas legais que ajudam a gente a concluir a nossa jornada, a nossa viagem. Então, eu agradeço a vocês por terem ficado até aqui. Se você gostou, deixa aquele likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito pra não perder os próximos vídeos. Mas, então, é isso. Eu vou focar aqui na estrada que ela é muito ruim. Valeu, valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.